Oi todo mundo! Depois de uma sumidinha, tô voltando ao canal e eu espero muito voltar com a programação normal que é vídeo toda quarta, sextas e domingos, mas quem me segue nas redes sociais, principalmente no Snapchat sabe o porquê que eu ando meio sumida, inclusive recomendo todo mundo me seguir por lá porque rola uma interação muito legal eu respondo perguntas de vocês, vocês acompanham o meu dia a dia, então é show de bola além disso eu estou num cenário diferente, que é na sala aqui do meu apartamento, com uma iluminação diferente eu quero muito receber o feedback de vocês, o que vocês acham, tá legal, não tá, me contem porque eu tô sempre procurando melhorar pra vocês e hoje a nossa hidratação é de maisena, que já é super conhecida, mundo afora, mas eu não podia deixar de trazer essa dica pra vocês então vamos lá! Então aqui ó, o nosso amido de milho, por que que essa paradinha é tão hidratante, tão benéfico pro nosso cabelo? o amido de milho, gente, ele é um carboidrato, ou seja, ele é composto por uma longa cadeia de glicose e glicose é sacarose, e sacarose, eu já falei pra vocês, é um agente muito hidratante para o cabelo então isso daqui é pura hidratação além disso, eu vou precisar ó, de uma máscara hidratante não foi essa daqui que eu usei no processo, foi outra máscara hidratante tô usando essa daqui só pra ilustrar nessa introdução e eu vou deixar aqui no box de informação, o link que direciona vocês ao post do blog onde eu ensino a diferenciar cada máscara capilar então qual que é pra hidratação, nutrição e reconstrução porque não adianta a gente ir fazer um processo com a intenção de hidratar os fios e usar uma máscara reconstrutora, por exemplo a composição vai brigar com o restante dos ingredientes e não vai oferecer o resultado que a gente espera então é bem importante ficar ligadinho nisso daí vou usar também ó, azeite de olivestra virgem todo mundo tem na cozinha de casa, eu tenho certeza esse tem aqui, ele não é hidratante, ele é nutritivo mas por que que funciona colocar junto? porque a gente coloca bem pouquinho então a maior parte da composição vai ser hidratante então não vai descaracterizar o nosso processo porém ele já vai ajudar a nutrir e nutrir os cabelos é muito importante todos devem fazer e vou complementar com o Bepantol líquido que também é um dos componentes mais hidratantes possíveis pro cabelo então sempre que vai fazer uma hidratação não tem problema colocar uma tampinha disso daqui sempre irá só potencializar a ação e o resultado além de hidratar o amido de medo além de hidratar o amido de milho, reduz o volume do cabelo a lisa que, parênteses aqui, vou fazer um vídeo só sobre isso e doa muito brilho pro cabelo então ó, vale a pena ter essa paradinha em casa e agora eu vou mostrar pra vocês todo o processo e os resultados bora lá gente, vamos começar precisando do amido de milho um copo de 200ml de água a nossa máscara hidratante o azeite de oliva extra virgem e o nosso Bepantol líquido começo adicionando água num recipiente onde vamos fazer a mistura logo em seguida coloco duas colheres de amido de milho e é só dar uma misturadinha pra ficar uniforme né agora vou levar a mistura ao fogo e vou ficar mexendo até obter essa textura de creminho eu achei o máximo isso gente, tipo mágica com a mistura ainda quente eu vou colocar os demais ingredientes que é a nossa máscara, uma colherada tá uma tampinha do Bepantol líquido o azeite eu coloquei meio no olho mas seria equivalente a uma tampinha também e é só misturar tudo até ficar uma misturinha uniforme misturar pra ficar uma misturinha né meu Deus, como eu sou redundante com o nosso creminho ainda morno eu vou aplicar no cabelo que foi lavado apenas com shampoo aplico mecha por mecha massageando bem pra que o produto penetre bem e aja nos fios depois de aplicar em todo o cabelo eu vou enrolar uma toalha úmida isso vai impedir que o amido de milho seque e depois dificulte na hora da remoção depois é só enxergar com água não precisa aplicar nenhum outro produto vou secar meu cabelo porque eu não gosto de ficar com ele molhado e esse é o resultado gente, meu cabelo ficou muito macio e mega, mega brilhante como vocês podem ver tava refletindo luz que é uma beleza eu amei o resultado pois as pontinhas que estavam espigadas ficaram mais alinhadinhas então, é isso aí gente, eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa hidratação de maisena meu cabelo, ele ficou extremamente macio era gostoso de tocar, sabe? além de ter ficado muito sedoso e extremamente brilhoso acho que foi uma das hidratações que mais deu brilho pro meu cabelo até mais do que a de glicerina enfim, ambas dão bastante se você gostou por favor, dê aquele joinha vai estar me ajudando na divulgação do vídeo e eu agradeço um super beijo pra todo mundo também deixa aqui seu comentário fala o que você achou sobre a hidratação e também aqui, ó cenário, luz isso é muito importante e a gente se vê num próximo vídeo e até o próximo vídeo